Música São 18 horas e 8 minutos, um abraço Cajazeiras, abraça a Sousa, você do Vale do Piancó, Patos, Campina Grande e João Pessoa, abraça a você que nos acompanha por esse Brasil afora. Estamos começando a partir de agora, às 18 horas e 9 minutos, desse dia 15, 15 de junho de 2016, o programa Interviu. O programa Interviu, como sempre, nas quartas e quintas-feiras, aqui na TV Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba, gerada pelo portal Diário do Sertão, é um quinto mais acessado do estado e por mais de 30 sites que retransmitem a TV Diário do Sertão em várias cidades do estado da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O bate-papo de hoje vai ser com o Gervásio Gomes Santos. Ele nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Nasceu no Baxio dos Galdinos. Na época, era município de Triunfo. Ele é filho de Manuel Gomes de Brito, conhecido na região de Papo Neco Gomes. E Vicência Emília de Jesus, conhecida por Dona Ceci. Vou abrir aqui agora, pedi o pessoal para abrir aqui a imagem de Gervásio Gomes, que está aqui conosco, a partir de agora, com a gente. Seja bem-vindo, Gervásio. Boa noite, aqui na TV Diário do Sertão, o programa Intervio. Boa noite, Pets. Quero cumprimentar toda a equipe técnica que está aqui no estúdio, minha família, todos que nos acompanham nesse Brasil afora. Uma boa noite especial aos meus amigos conterrâneos lá de Bernardino Batista. Quero cumprimentar e abraçar de modo especial a minha família e dizer da satisfação, do prazer de participar desse programa pela primeira vez e falar um pouco da minha infância, um pouco de minha pessoa, como empresário, como administrador que agora estou e poder passar também um pouco da experiência vivida ao longo desses 45 anos de vida. Como foi a infância de Gervásio? Pois bem, Pets, você falava que muita gente em Cajazeiras ainda não me conhecia, vai passar a conhecer agora, com certeza, com a audiência que tem o seu programa, nós vamos poder ficar mais conhecido. O povo de Cajazeiras e da região vai ter a oportunidade de saber quem é Gervásio Gomes. Eu, amigo, tive uma infância, eu que sou de origem de família simples, nasci no sítio Bastidos Galdino, brincava com gado, com animais, eu não estudava na época na Serra do Padre. Bastidos Galdino fica a mais ou menos 2 quilômetros de hoje a cidade de Bernardino Batista. E, na época, as coisas eram tão difíceis que não tinha transporte. Muitas das vezes, eu vinha ou a pé ou montado num jumento. Esse era o meio de transporte da época, muito diferente de hoje. Fiz, estudei até a 4ª série, lá em Serra do Padre, na época, distrito de Serra do Padre. E, a partir do 5º ano, eu passei a estudar em Triunfo. Fui estudar lá, na casa de uma irmã minha, e fiquei estudando, fiz o ensino fundamental na Escola José Bernardino, na cidade de Triunfo. As coisas eram difíceis, não tinha acesso, estrada. Meu pai, embora agricultor com minha mãe, mas a gente se via a cada 15 dias, mais ou menos, quando ele ia a Triunfo, porque ele era feirante, tinha um pau de arara. E eu, antes mesmo de concluir o ensino fundamental, meu pai tinha um caminhão, na época, quem trabalhava nele era meu irmão Assis Gomes. E Assis, ele já tinha um plano empresarial de crescer profissionalmente. E foi, de última hora, para São Paulo, onde já tinha mais 5 irmãos meus lá em São Paulo, Assis, de repente, resolveu ir para São Paulo. E entregou a chave do caminhão, do carro de meu pai, para que eu tomasse de conta. Eu, apenas com 13 anos de idade, assumi a responsabilidade de conduzir o... Mas, eu queria que você continuasse já, já, mas eu queria saber, por exemplo, quantos filhos nasceram dessa união de Manuel e Dona Vicente? 18 filhos. 18 filhos? 18 filhos. Eu sou um dos mais novos, né? Embora... Todos são... Todos... Não, criaram-se 12. É de 18, criaram-se 12 filhos. Foi uma riqueza muito grande, né? Inclusive, eu sou o caçula, né? Foi 6 homens e 6 mulheres que conseguiram sobreviver nas dificuldades daquele tempo. Como era, como era aquele tempo? A sua infância, na realidade, como era sobreviver com 12 filhos dentro de casa? 12 filhos, sem ter ajuda do poder público, sem ter pediatra. Naquela época, eu lembro que eu tinha muitos problemas de saúde, né? E a gente... O meu pediatra era um Chico Branco, que nem médico era. Era um doutorzinho, né? Tipo doutorzinho, que tinha apenas experiência, era farmacêutico. E era, na época, o nosso pediatra. Né? A maioria das vezes, a medicação que nós tínhamos era chá. Chá de Eva, coisa desse tipo, para melhorar de algum tipo de infecção, alguma doença que tinha nas crianças. Então... Tinha esse negócio muito de médico, de ir para o PSF, porque antigamente o posto de saúde, o hospital, era dificuldade muito grande. Muito grande, né? O posto médico mais próximo nosso era o Iraúna, que também não tinha transporte para nós chegar lá. Muitas vezes ia, né? Montado, em animal. Era 3, 4 horas de viagem. Às vezes, os pais da gente que iam fazer a consulta, o médico nem via a criança, medicava através de informações, levava um remédio, né? Se colar, colou. E, graças a Deus, a gente ainda conseguimos aí sobreviver ainda 12 filhos. Me diz uma coisa, eu acho que o pessoal que está em casa está perguntando. 12 pessoas dentro de uma casa, como era que era para dormir? Era ou devia ser uma dificuldade para todo mundo? Era na rede ou era na cama? Na rede, cara. Eu não conheci berço. Eu nunca dormi em berço. Era na rede mesmo? Era na rede mesmo. E nem nova não era. Então, a dificuldade era enorme. Mas, graças a Deus, com muita luta dos meus pais, trabalhando na roça, conseguiu criar... O sustento era a roça, né? Era a agricultura, né? A principal fonte era a roça. Meu pai foi adquirindo pequenas propriedades, foi criando gado, bode, porco, galinha, né? E foi tirando a sobrevivência, o sustento de sua família da roça, do suor. Dos 12, todos estudaram? Não. Todos, apenas o ensino fundamental, né? Mas nenhum chegou a... Tinha aquela história de que o pai e a mãe dizia assim, olha, não, vai trabalhar na roça, tem a roça de estudar aqui, não. Ou ele incentivava, o pai e a mãe? Quem incentivava mais? O pai ou a mãe? O incentivo maior era para trabalhar. O incentivo maior era trabalhar, tinha que tirar um pouco do tempo para estudar, mas o incentivo maior era para o trabalho, né? O pessoal, os pais da gente também não eram alfabetizados e valorizavam mais o trabalho do que o próprio estudo. Então, foi assim que eu me criei, né? Dentro dessas dificuldades, eu, quando cheguei de triunfo, eu lembro que eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, meu pai colocou uma bodeguinha dentro de casa mesmo. Meu pai e minha mãe não sabiam escrever e, naquela época, vendiam muito fiado. Então, eles vendiam a feirinha, a mercadoria fiado, e quando eu chegava da escola, à tarde, eles iam dizer, fulano comprou um quilo de arroz, comprou uma lata de óleo, um quarto de café, para me anotar. Tudo era decorado? Era decorado. Eu era uma espécie de gerente de meus pais, eu tinha apenas 12 anos de idade. Aos 13 anos, já assumi a direção de um pau de arara, comecei a transportar passageiro. E aí foi aquela história que você disse lá no início, seu irmão viajou para São Paulo e você assumiu... E eu assumi a gerência do pau de arara, né? Transportando passageiros de Bernardina Triunfo, de Bernardina Uiraúna, de segunda a sexta, transportando... Na época, tinha muita pinha, algodão, banana, na época que chovia bastante, e aquelas terras ali é muito... é boa para fruta. E a gente trabalhava. Eu, praticamente, assim, não tive oportunidade, nunca brinquei, né? Nunca tive o prazer de brincar com uma infância... De ter uma infância mesmo. De ter uma infância, como tem as crianças de hoje. Tudo era muito difícil, né, Gilberto? Com certeza. Muito difícil, mas foi assim que eu me criei. E aquela história de... era sempre sonor rural ou você ainda nasceu em infância e ia para Triunfo? Não fui. Eu estudei, acho que, três anos em Triunfo, né? Fiz praticamente o ensino fundamental em Triunfo. Na época, eu estava fazendo o sexto ano em Triunfo, quando, na época, o prefeito era... o ex-prefeito Zé Bernardino, conseguiu instalar uma escola de ensino fundamental em Serra do Padre, né? Que era o Distrito de Triunfo. E a gente foi transferido de Triunfo para a Serra do Padre. Foi aí onde eu concluí o ensino fundamental em Serra do Padre. Os ensinamentos, seu pai e sua mãe. Bom, rapaz... E como era a vivência? Era uma vivência sadia, tranquila, ou era aquele povo... Porque eu vejo aqui muitos depoimentos aqui que o pessoal mais antigo era aquele povo que... Ditador, não é nem... eu acho que a palavra não é essa, ditador, não. Mas tinha que seguir na linha. Se saísse da linha... Era isso mesmo. É diferente, tá? Com certeza. E o pai não era de bater. Falar a verdade é preciso dizer. Ele nunca bateu na... Eu nunca vi ele bater num filho. Mas apenas um olhar dele... Já sabia? Já sabia que... A gente já entendia a mensagem. Não adiantava... Não adiantava nem insistir. Porque quando ele olhava pra gente, né? E dona Ceci? Olha sério, com o rabo do oi, rapidinho. E dona Ceci, com mãe? A mamãe era mais... Mãe é mãe, né, cara? Mãe mais amorosa, era sempre quem passava a mão na cabeça, quem cobria a gente à noite. O pai... Meu pai trabalhava muito. Eu lembro que ele acordava de três, quatro horas da manhã. E ia cuidar de gado, tirar leite de gado, botar gado na roça, tirar ração pra os animais. E quando era seis da manhã, ele já tava balançando o punho da minha rede pra ir pra Uiraúna. Bora, tá na hora, já tem passageiro aí na porta, vamos cuidar. E a gente saia de casa, muitas vezes, cinco e meia, seis horas da manhã. Você não é muito apegado a ele? Eu vejo que você se emociona quando fala dele. Meu pai foi um exemplo pra todos nós. O pouco que eu aprendi, né, na luta, de luta, eu devo muito a ele, né? Todos os meus irmãos, né, foram educados por ele, por minha mãe, mesmo sendo analfabeto. Mas educou seu filho sempre pra o caminho do bem, né? Respeitando o próximo, trabalhando, sem enganar ninguém, sem ver a carne ninguém. Foi assim que meu pai ensinou. Tem algum momento que você queria relatar aqui, que ficou guardado na sua memória? Do seu pai e da sua mãe? Ou, vamos falar primeiro do seu pai. Algum momento assim que, você falou agora, acabou de dizer que ele batia num punho da sua rede. Bora, tá na hora. Tem algum momento assim que disse, essa que marcou com seu pai? Algum momento que você, assim, até hoje, um momento que marcou a sua vida, enquanto infância, enquanto pai, enquanto casa? Sim, eu lembro quando ele falava pra gente que homem tem que ser homem, né? A gente tem que trabalhar, né, pra, com moral, com decência, pra que, onde você chegar, ser bem recebido. E dar exemplo pra seus filhos. Hoje eu sou pai, eu tenho, né, meus filhos. E eu faço de tudo pra ser referência pra eles. Um momento da sua mãe. Eu me criei, assim, né, me espelhando, tendo o meu pai como referência. E um momento que ficou marcado da sua mãe, de infância. Também foi isso, foram os bons ensinamentos. Foi o carinho que a minha mãe, né, me criou, criou 12 filhos, né, com muita dificuldade, passando por problemas de doença, né, de saúde, que ela tinha um problema nervoso. Mas a dedicação, o carinho era enorme. Eu, eu, né, ela hoje, graças a Deus, era linda. Mas era muito moleque, era muito moleque, brincalhão, ou não? Era. A gente brincava quando dava, né. Morava num sítio, né, perto da casa da gente. Tinha outros colegas, mas todo mundo tinha suas obrigações. O tempo era muito limitado pra brincar. No meio dos 12, não tinha nenhum, assim, que saia daquela dúzia, não, e ia brincar. O mais danado era a CIS. A CIS era o mais impossível que, né, brincava com todo mundo, aperreava, mexia com um, mexia com o outro. E a gente não. A gente era mais acanhado, ficava ali, né, na retaguarda, como se diz. Mas o mais extrovertido, divertido, acanaiado da turma era a CIS. Talvez você atribui essa seriedade de Gervás pela responsabilidade, mesmo sendo o mais novato, a responsabilidade que foi dada? Eu acho que sim, cara. Eu assumi a responsabilidade, né, da vida, do trabalho, muito cedo. Eu praticamente não tive infância, não brinquei. Até meus 10 anos eu tinha problema de saúde. E, em seguida, comecei a estudar. Logo após, comecei a trabalhar. E daí pra cá, minha vida virou essa, uma rotina de trabalho. Graças a Deus. Eu até agradeço a Deus trabalhar, né, gostar de trabalhar. Gosto do que faço. Nunca reclamei, né, de trabalhar. E estou até aqui. Então, você viveu com seu pai até... A sua mãe ainda está no meio de nós, mas seu pai? Meu pai faleceu em 95. Eu lembro que foi mais ou menos naquela, na campanha de Antônio Maris, né. A gente já estava se articulando. A triunfo, Bernadine Batista estava se desmembrando de triunfo. E veio a proposta, na época, de doutor Tino. Tino, de doutorzinho, de Chico Batista, pra nós ingressarmos no PMDB. E fazer uma composição no sentido de apoiar, né, o candidato a governador, na época, que era Antônio Maris. E, naquela ocasião, eu, Assis e Neco Batista, outras lideranças políticas de Bernadine Batista, formamos um grupo, né. Se aliamos a doutor Tino, a doutorzinho. E fomos pra luta. E, pela primeira vez, nas urnas de Serra do Padre, né, o candidato do PMDB, o candidato contra Zé Bernadine, o candidato apoiado por nós, em Bernadine Batista, foi vitorioso. Na época, era Antônio Maris e, acho que, Lúcia Braga. E, em seguida, vem, de fato, a emancipação, né. Que a gente chegou já lá. Olha, eu tô conversando aqui com o prefeito de Bernadine Batista, pra você que tá assistindo pela TV Diário do Sertão. E, pra você também que tá ouvindo pela Rádio Diário do Sertão. Pra quem não tem a oportunidade de estar na TV, pode aí estar nos acompanhando, como muitas pessoas, pelo radios.com e também pelo Twin, né. É só baixar o aplicativo lá, você escuta a Rádio Diário do Sertão. Esse bate-papo, vai saber como foi que ele tomou gosto pela política, né. Me pedir pra perguntar como foi a história de ir pra São Paulo. A gente vai saber dessa história, como foi essa história de ir pra São Paulo. Se ele não quis ficar lá em São Paulo, por que quis voltar pra Bernadine? Se o tempero lá de São Paulo e o clima de São Paulo não foi um atrativo pra Gervásio ficar lá. Como o Assis, né. E o Assis teve um tempo que ficou lá em São Paulo, né. Morou. O Assis morou, acho que uns 15 anos em São Paulo, né. Pois é. Depois do intervalo, a gente volta aqui, batendo esse papo. E aí você vai ficar sabendo essa história de São Paulo. Vamos falar sobre a política, como é que Gervásio entrou na política. E vamos chegar nos dias atuais. A gente volta já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o Mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o Mundo. Bom, estamos de volta nesse bate-papo com o prefeito de Bernardino Batista, que fica aqui na região de Cajazeiras, pra você se situar. Bernardino Batista fica ali já na fronteira com o Ceará, Rio Grande do Norte, né. Fica ali, muito próximo, uma cidade muito na fronteira. Direito de passagem. Agora com o asfalto chegando lá, a pavimentação asfalca, tá uma beleza pra ir pra lá. É só Cajazeiras, dá um passo em São João, vai pra Iraúna, de lá você segue pra Bernardino Batista. Daqui a pouco a gente vai saber as novidades de lá. Mas prefeito, a gente falou aqui da sua vida, lá no início, dos seus pais, 18 filhos, dos 18... Doze estão no meio de nós, doze... Foram uma dúzia de filhos, né. Uma dúzia de filhos. Seis homens e seis mulheres. É difícil. Gervásio, essa história de São Paulo, você foi pra São Paulo, né. Muita gente não sei que você foi pra São Paulo, lá encontrou a Cidra, você já tava lá. Como foi essa história de ir pra São Paulo? São Paulo não lhe agarrou, não, aquele clima gostoso, aquela história do emprego, Aquela fantasia de que São Paulo é uma cidade grande, que é que eu posso conquistar, posso me destacar. Como foi essa história? Então, dos doze filhos, dos doze irmãos, na nossa irmandade, a gente tinha seis irmãos lá em São Paulo. E não faltava convite pra gente conhecer e tal. E a curiosidade era grande. Quem nunca foi, quem nunca conheceu São Paulo, é natural ter essa vontade. E eu fui. Quando eu cheguei em São Paulo, meus irmãos já tava tudo instalado, com comércio, padaria, distribuição de leite, açougue e outros comércios lá em São Paulo. E quando eu cheguei lá, Assis e Jari Marques aproveitou a oportunidade que eu tava em São Paulo e resolveram vir passear aqui no Nordeste, pra casa dos meus pais. E eu terminei do passeio, tive que trabalhar. Fiquei lá trabalhando pra que Assis e Jari Marques viessem no Nordeste, viessem na casa dos pais. Assis dizia que era quinze dias, nesses quinze dias ficou mais de um mês aqui. E eu terminei ficando a temporada em São Paulo. Mas quando Assis retornou pra São Paulo, meu pai e minha mãe ficavam me ligando, pedindo pra voltar, porque na realidade só estavam os dois em casa. E como eu era o mais novo caçula, né, e era obediente aos meus pais, com todo prazer, e voltei. Sabia das dificuldades que tinha em casa, na Paraíba, em Serra do Padre, na época Serra do Padre, mas não pensei duas vezes, voltei e continuei a luta no meu caminhãozinho. Mas gostou? Gostei. São Paulo é uma cidade promissora, né. Eu tinha tudo pra me dar bem também em São Paulo, né, como comerciante, como empresário, junto dos meus irmãos. Mas optei em voltar. E voltei pra São Paulo, com pouco tempo que eu estava de volta de São Paulo, veio a emancipação política de Serra do Padre se transformando em município, o Bernardino Batista. E aí, com o trabalho que a gente já tinha, com o nome da nossa família... Mas como foi o gosto pra política? Como foi? Nasceu do seu pai ou foi vocês? Não, não. Meu pai mesmo foi um que incentivou a gente, né. Joaquim Gomes, pai de Edomarques, primo da gente, sobrinho do meu pai, foi um dos primeiros vereadores da cidade de Triunfo. Tinha o nome da nossa família. E a referência da família era Joaquim Gomes. Joaquim Gomes teve uma carreira brilhante, foi vereador em Triunfo, foi vice-prefeito, chegou a ser prefeito, e meu pai tinha, né, esse desejo de ver algum filho, alguma pessoa, né, assumir o posto, a cadeira de Joaquim Gomes, né, já que Joaquim Gomes, né, tinha... chegou até a ser prefeito de Triunfo. E aí ele incentivava. Foi aí que, né, com a emancipação, Joaquim Gomes veio e foi pra Bernardino Batista. Na época que a CIS se lançou candidato a prefeito, Joaquim Gomes, né, automaticamente transferiu seu domicílio eleitoral pra Bernardino Batista e ainda foi candidato... Ainda foi candidato em Bernardino Batista, né, na gestão a CIS Gomes, né. Só depois que, por problemas de saúde, ele se afastou da política e colocou o Edomarques e, né, e aí foi, nós vamos chegar lá a esses detalhes, né, do rateio da política de Bernardino. Política em Bernardino Batista, eu me recordo que foi o primeiro prefeito de Bernardino, foi a CIS. Foi. A CIS foi eleita em 90... E onde é que entra a Damiza nessa história? A CIS foi eleita em Bernardino em 96, né, instalou, né, teve a oportunidade de instalar a cidade em 97, né, uma cidade, um distrito. Nem iluminação pública tinha em Bernardino Batista. E estão me perguntando aqui, onde é que entra a Damiza nessa história? Nem sequer iluminação pública tinha em Bernardino Batista, então foram os primeiros quatro anos de muita dificuldade pra instalar prédio de prefeitura, de câmara municipal, as secretarias, né. Tudo, né, quer dizer... A cidade não tinha nenhum tipo de infraestrutura, né, teve que começar do zero. Damizio já tinha um nome de intelectual, de inteligente, e aí a gente foi pegar, fomos buscar a Damizio em triunfo pra nos ajudar, pra ser um assessor, né, do prefeito. E foi aí onde, né, Damizio, de forma muito inteligente, conquistou a confiança de Assis. Era quem viajava constantemente, né, semanalmente, pra uma pessoa com Assis. Assis tinha, e ainda tem, né, problemas de saúde. Damizio sempre foi, né, muito dedicado, empenhado, né, além de tratar dos assuntos administrativos, burocráticos, também ajudou muito a Assis nessa parte da saúde dele. Chegou a viajar com ele diversas vezes pra João Pessoa, até mesmo pra São Paulo, né, na época eu lembro que Damizio acompanhava, chegou a acompanhar Assis pra São Paulo, ao lado do deputado José Aldemir. lá em João Pessoa, onde ele chegava, né, ele com notebookzinho dele, onde ele chegava ele fazia um ofício, ele fazia um decreto, uma portaria, e facilitou muito a vida da gente, a vida de Assis, né, a gente que tava ainda aprendendo. A gente não era funcionário de carreira, a gente não tinha conhecimentos, né, técnicos pra, pra, na administração pública. Então, Damizio ajudou muito, né, a nossa gestão, e, em seguida, né, veio o sonho também dele de disputar, de ingressar lá no município de Triunfo. Foi aí onde se separou, mas aí, o começo mesmo foi com Damizio. É, e, Assis, o primeiro prefeito constitucional do município de Bernadino Batista, Serra do Padre, Gervásio foi, que ajudou, foi aquele que estava ao lado do irmão, e se destacava, de que despassagem, como secretário de Finanças, se eu não me engano, na época, foi aquele que, se eu não era secretário de Finanças, era um secretário muito próximo, né. Na época, era administração e finanças, né. Começou na criação do partido político, né. Foi onde tomou gosto pra... Eu recebi, né, das mãos de Otônio Maris, das mãos do deputado Lindolfo Pires, e de doutor Tiini, prefeito de Triunfo, né, a comissão provisória do PMDB, do Bernadino Batista. E olha que o PMDB é muito forte ali, né. Criamos o PMDB, na época, em 1995, né, na época lá, a gente conseguiu filiar de cara quase 200 pessoas no PMDB. As principais lideranças de Bernadino Batista, vereadores, ex-vereadores, né, pessoas de famílias tradicionais, se filiaram, né, aderiram ao nosso projeto político. Criamos o PMDB do Bernadino Batista e eu fui, assim, uma espécie de coordenador da campanha da Assis. Assis estava em São Paulo, né, um empreendedor, bem-sucedido, e ficava a gente se comunicando constantemente e Assis financiando, patrocinando a política de Bernadino. Né, mandou veículos, caminhonete, né, carro de passeio, pra gente dar assistência ao povo. E eu fiquei na condição de coordenador, de representante, né, de Assis. Trabalhamos dois anos da campanha de Antônio Maris até a campanha municipal. Foram dois anos, né, de trabalho, de luta, né, pra dar assistência ao povo. E na época, como Serra do Padre, Bernadino Batista, tinha o quê? Era 20 quilômetros, né, de triunfo. A gente que assumiu esse posto, de ficar dando assistência ao povo. E fazendo, né, evidentemente, crescendo politicamente em Bernadino Batista. Durante esses dois anos, a gente fazia o papel de motorista de ambulância, né, até pessoas pra transportar pras maternidades, eu levei. Eu ainda lembro que teve uma menina que hoje ela é uma moça casada que nasceu dentro de uma caminhonete, né, entre Bernadino e Iraúna. Isso, meia-noite, chovendo, carro atolado porque não tinha não tinha acesso e ficamos dois anos, né, nessa luta até chegar a hora de disputar, né, a prefeitura de Bernadino Batista. Depois de Assis, veio Eudomarcos, primo, né, quer dizer, continuou os gômenx, né, administrando o município. Eudomarcos, que é seu primo, né? Eudomarcos é primo. Assis, quando ele foi eleito, ainda não tinha, né, o projeto de reeleição. Assis foi eleito há pouco tempo, veio a reeleição, né, ele disputou a reeleição. Venceu, né? Venceu. Aliás, foi candidato único, né, na reeleição. E, no segundo mandato de Assis, com o problema de saúde de Joaquim Gomes, né, Edomarcos foi candidato, assumiu, né, uma cadeira na Câmara, foi presidente da Câmara de Bernadino Batista e foi o sucessor de Assis Gomes, né, um jovem, inteligente, empreendedor, foi eleito e reeleito. Aliás, o segundo mandato de Edomarcos, também, a reeleição foi, foi uma candidatura única, né, a história de Bernadino Batista diz isso, né, os dois, né, prefeitos de Bernadino Batista, tanto Assis Gomes como Edomarcos, tiveram uma reeleição tranquila, né, candidatura única e, isso, depois de muito trabalho, né, de construir uma cidade como hoje está a cidade de Bernadino. Gervásio, aí, como foi essa história de Gervásio, prefeito? Você sonhava, quando, desde o tempo de Assis, em ser prefeito? eu creio que todo munícipe, toda pessoa que vive numa cidade, ele sonha em ser prefeito, mas você já, já trabalhava na mente já, eu quero que você seja prefeito daqui? Ou não? Não, não, para falar a verdade, não, cara, né, eu trabalhei com Assis, eu vi as dificuldades, que, né, apesar de que, na gestão de Assis, né, mesmo com o município, com a cidade, em uma cidade precária, sem ter absolutamente nada, mas tinha, logo, o povo era tão carente que tudo que você fazia, quando você sentava uma pedra de calçamento, aparecia, era, era bem visto pela, pela sociedade. Edomarques, administrou oito anos, eu ainda participei de um pouco da gestão de Edomarques, e, na época, né, era no tempo do governo Lula, era, o país em si, né, estava numa fase muito boa, numa fase de crescimento, e as coisas não eram tão ruins como eram agora. E eu, quando eu via aquilo ali, sei lá, eu não tinha, né, tanto desejo de ser prefeito. Com o passar do tempo, com a gestão de Edomarques, foi surgindo a necessidade do seu, de ter um sucessor. De ter um sucessor, né. De ter um sucessor, né. E eu, como amigo, eu que lutei na, né, para a instalação da cidade, um partido político, né, uma amizade muito grande dentro do grupo de Edomarques, do grupo de Assis, e surgiu a oportunidade, o convite, né, a própria sociedade começou a exigir, né, que eu assumisse, né, o comando do município de Bernadette. O interessante, para você que está em casa, lá em Berlino Batista, é a união. Eu vejo que, em todas as eleições, vocês são sempre maioria, quer seja para prefeito, quer seja para, para o governo do Estado, deputado, senador, enfim, nas eleições. Diga-se passagem, vocês são sempre lembrados como uma cidade que, que, muito forte na questão eleitoral, quer seja no PMDB, quando vocês estavam no PMDB, agora no PSB, os partidos que vocês passaram, eu creio que é o segundo, PSB é o segundo partido, porque antes, até então, foi PMDB. Segundo partido, é. Eu fiquei 20 anos, praticamente 20 anos no PMDB. Saí agora, depois, né, dessa última campanha, a gente não seguiu as orientações do partido, e, eu achei por bem, né, abandonado. Gostava do PMDB? Gostava. Eu, na época, o Wilson Santiago, o Wilson Filho, nós tínhamos, né, um leque de amizade, e eu fazia parte do diretório estadual, né, eu fui um dos indicados por o Wilson Santiago para fazer parte do diretório estadual, né, só nessa última eleição, né, devido ao compromisso muito forte que eu tinha com o governador Ricardo Coutinho, né, graças a Deus fomos bem sucedidos, na campanha de Estado. E, de que, você foi um dos poucos prefeitos que ficou no primeiro turno com o Ricardo. Como eu não seguia as orientações do partido, não acompanhamos, né, nem o governador, nem o senador, nem os deputados do partido, eu não pensei duas vezes, né, e tive que abandonar a legenda. Recebeu, né, a convite da cúpula do PSB, do governador, de Anivaldo Rosa, né, o próprio Rui, que foi quem criou o PSB do Fernando Batista, né, prefeito, o partido está, né, está de portas abertas, se quiser se compor, se unir, né, fortalecer cada vez mais o partido, já que nós estávamos no mesmo palanque, né, na campanha de governador, e reunir a base, as lideranças, os vereadores, os suplentes de vereadores, e migramos todos para o PSB. Hoje, o PSB de Bernadinho Batista tem oito vereadores e seis suplentes. Os principais suplentes de vereadores de Bernadinho Batista saímos, a gente migrou todos para o PSB, né. O partido hoje é um partido forte, né, Gervásio, pegando o gancho de política, eu vi que você foi um dos poucos prefeitos na Paraíba que ficaram com o Ricardo no primeiro turno. Não bateu aquele medo, não, de estar com o Ricardo no primeiro turno, já que tinha aquela avalanche de que Castro seria eleito logo no primeiro turno? Então, diante dos compromissos, né, assumidos com o governador, chega um momento, rapaz, que você, é melhor perder, né, honrar a sua palavra, o seu compromisso, do que estar com sacanagem. Eu digo isso para você que está em casa, para você entender, é porque Gervásio, como você viu durante a entrevista, muito amigo de Luiz Santiago. Luiz Santiago, candidato ao Senado, Luiz Santiago, aliado de Castro e Lima, acho que a pressão foi muito grande. Com certeza, mas os investimentos, né, já feitos lá em Bernardino Batista, pelo governador Ricardo Coutinho, é, sem contar que nós não votamos a Ricardo na, na eleição passada, na primeira eleição dele para o governo do Estado. Então, mesmo assim, quando eu assumi a prefeitura, procurei o governador Ricardo Coutinho, fui bem exibido, começou a abrir as portas do Palácio da Redenção, é, liberou, né, transporte escolar, ônibus, zero, zero quilômetro para Bernardino Batista, ambulância, reconstruiu o mercado público de Bernardino Batista, né, na época foi investido quase 400 mil reais, né, e afora o compromisso que, que ele assumiu de fazer a estrada de Bernardino Batista, sabíamos que era um projeto do governador em tirar todas as as cidades, né, os municípios da Paraíba do isolamento, mas, como era tanto, a gente poderia muito bem ter ficado por outro, mas não, nós fomos contemplados, né, quase que um dos primeiros municípios, graças a Deus, está aí Bernardino Batista, né, com acesso decente, estrada de primeira, e devemos isso ao governador. E em momento algum, eu pensei em abadoná-lo, em sair, em votar em outro candidato, porque eu já tinha dado minha palavra, tinha assumido o compromisso e estava pronto para ganhar ou perder, né, e ele era muito confiante e passava essa confiança para nós, prefeitos dos municípios, que não fosse, né, na onda da imprensa, no Uba-Uba, vamos trabalhar a gente, que eu confio no meu taco e vamos na luta e o resultado foi esse que a Paraíba assistiu. Bom, a gente vai destacar a presença aqui do presidente da Associação Cajazeirense do Comércio, né, Associação do Comércio de Cajazeiras, né, nosso amigo Raimundo Júnior está aqui conosco, está acompanhando também, Chico do Raio também está aqui com a gente também, da família aqui toda de Gervásio, desde a sua esposa e seus filhos e tem várias mensagens que daqui a pouco a gente vai rodar, tá bom? Então, quem quiser mandar mensagem, o WhatsApp vai aparecer na sua tela aí, fique à vontade para mandar porque daqui a pouco no terceiro bloco, terceiro e último bloco, a gente vai estar rodando essas mensagens das pessoas que estão enviando, as pessoas que estão enviando áudio, mensagens também de texto e daqui a pouco a gente vai estar registrando aqui no terceiro e último bloco aqui no programa Interview, ao vivo, são 18 horas e 48 minutos aqui na TV Diário do Sertão. Prefeito, assumindo a gestão, você falou aí que sonhou, tinha que ter uma pessoa para continuar o trabalho de Assis, Edomarques, eleito o prefeito Gervásio Gomes na cidade de Bernadino Batista. Eleito com um sonho, todo prefeito tem um sonho. Qual é o sonho de Gervásio para Bernadino? A estrada? A estrada? Com certeza. Depois de sofrer tanto, transportando passageiros de Bernadino na Uiraúna, nós gastávamos três horas de viagem. Jesus! No período invernoso, por diversas vezes, ficamos isolados. Então, o meu sonho era ver Bernadino Batista com a estrada decente, com a estrada pavimentada. Quem conhece depois de Joca Claudino ali naquela descida, é um sacrifício. Com certeza. E graças a Deus, hoje eu me sinto um prefeito realizado, porque foi exatamente da minha gestão, passou por mim o acordo, a parceria com o governo do Estado de fazer o acesso a Bernadino. Então, eu hoje me sinto um prefeito realizado, disse ao governador, já não tenho mais nem moral para cobrar muita coisa do Estado, do governo do Estado, porque o investimento que o governador fez para Bernadino Batista é uma coisa incrível, que vai ficar na história. Que ano está a reeleição? Foram investidos quase 10 milhões de reais já em Bernadino Batista no município com menos de 3 mil votos. Quanto à reeleição, meu nome está aí à disposição. Le garanto que fiz o que foi possível fazer ao longo desses 3 anos e meio, me dediquei ao máximo. Trabalhei diuturnamente para ver a cidade crescendo, para desenvolver minha cidade, para fazer as realizações que hoje foram feitas em Bernadino Batista. A exemplo do Açude, que vamos inaugurar agora dia 19, a estrada que já falamos, o mercado público que era um barracão, hoje é um mercado um dos mais decentes da região. A adutora de Capivara, Bernadino Batista, está hoje desligada por conta da construção da estrada, mas segundo informações do presidente Marcos Vinícius, os tubos estão sendo licitados, em torno de 4 mil metros de tubos de 150 milímetros, para reconstruir essa adutora para pôr de novo em funcionamento. E tantas obras que, graças a Deus, eu sonhava em fazer e estão feitas em Bernadino Batista. um açude, um açude de meio de porto, orçado em um milhão e meio de reais, conseguimos um milhão e meio de reais do orçamento da União, a prefeitura entrou com uma contrapartida de 60 mil reais, mais a titularidade da área, que foi em torno de, nós gastamos 150 mil reais em desapropriação e indenização das terras, porque dessas 10 hectares de terra que foram desapropriadas, foram de 14 donos, tudo terra produtiva, de baixio, custou muito, teve que chamar um por um para negociar, mas graças a Deus conseguimos, negociar com todos eles e hoje a obra está feita e vamos entregar aí agora, no próximo domingo. Gente, a gente vai ter que ir para o intervalo agora, já são 18 horas e 52 minutos, é rapidinho, depois do intervalo a gente vai falar de festa, porque a cidade está em festa, o prefeito vai entregar obras, o prefeito vai fazer festa para a comunidade, o prefeito que está pagando o salário e a metade do décimo terceiro, metade do décimo terceiro, que são poucos prefeitos na Paraíba e eu poderia dizer no Brasil que estão fazendo isso, numa crise que a gente está vivenciando, a gente vai falar isso no próximo bloco, vamos ler as mensagens do pessoal que está mandando mensagem aí, muitas pessoas mandando mensagem por essa Paraíba, lá da nossa querida Serra do Padre também, enfim, é rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com o Gervásio Gomes, prefeito de Bernadino Batista, para você que está acompanhando a TV, o portal e a rádio Diário do Sertão e todos os sites que nos retransmitem, a gente volta já. TV Diário do Sertão de Cajazeiras para o Mundo TV Diário do Sertão de Souza para o Mundo 6 horas e 55 minutos, estamos de volta aqui com o programa Interview. Você sempre deve estar se perguntando, você que sempre assiste aqui, esse programa é apresentado pelo José Dias Neto, mas hoje está fazendo a cobertura para a TV Diário do Sertão da presença da presidente, que está afastada, a presidenta Dilma Rousseff, que está aqui, inclusive, na Paraíba, e o José Dias Neto, ao lado de Salles Fernandes, estão lá na capital fazendo essa cobertura, inclusive amanhã vamos ter toda essa cobertura aqui na TV e no portal Diário do Sertão. E quem está comigo aqui hoje, ao vivo, é o prefeito Gervásio Gomes. Quem vai estar amanhã aqui, Amarante? Quem vai estar aqui? Bom, amanhã quem vai estar aqui é o vereador lá do município de Humari, no estado do Ceará, o vereador Vidal, né? Vidal Teixeira. Então, atenção, Mari! É, amanhã ele vai estar aqui conosco, a gente vai bater um papo sobre a sua trajetória, vamos falar de política também, a política lá em Humari também está pegando fogo, um abraço para a Franskin, para a prefeita Neide, Franskin que é oposição, quem é mais oposição lá? Laura, o doutor, o doutor, doutor Zé Newton, né? Um abraço para ele aí, e para esse povo bom de Humari no estado do Ceará. Ele fica pertinho ali, né, Gervásio? Pertinho. Pertinho ali do Ceará, ali um abraço pessoal de Triunfo. 8, 9 quilômetros de Triunfo. É, pessoal ali de Bastil e Palmirim, aquela região boa, um abraço fraternal. Prefeito, uma novidade aí é o pagamento do décimo, da metade do décimo terceiro, como essa engenharia de pagar o salário dentro do mês, pagar a metade do décimo terceiro e ainda anunciar a obra e festa. Pois é, rapaz, esse foi um calendário que instituímos desde o primeiro mês da gestão. Quando eu assumi em janeiro de 2013, tinha uma folha que era prática de pagar o mês até o dia 10, o mês subsequente, né? Acabamos com isso, dia 10 de janeiro de 2013, eu paguei a folha de dezembro e no dia 30 de janeiro eu paguei o mês de janeiro. Duas folhas, né? Colocamos em ordem e graças a Deus até agora, né, a gente vem conseguindo manter, né, esse calendário, pagando rigorosamente dentro do mês trabalhado. E também instituímos o pagamento da metade do décimo terceiro, né, no meio do ano, né? Isso cumprindo as obrigações. Bernadine Batista é uma das 15 cidades que mantém o calque, né, o sistema único de convênio em dias. E isso custa caro, porque para manter o calque em dias, né, tem que cumprir as obrigações, né, com folha de pagamento, com encargos, né, sociais, principalmente o INSS, que é praticamente um terço da folha, né? Bernadine hoje tem uma folha de pagamento de 400 mil reais. 100 mil é parte patronal, é a parte do INSS. E a gente vê aí alguns municípios, né, que são retidos, né, a parte patronal a cada dia 10, porque não é pago, né, dentro do mês trabalhado e não é pago rigorosamente em dias. A gente paga a folha nossa dentro do mês trabalhado e até o dia 10, né, com a cota do dia 10 de cada mês a gente paga essa parte patronal que é a GPS, a parte do INSS. E graças a Deus a gente vem mantendo o município em dias, se programando direitinho para realizar também os eventos necessários, né, tradicionais do município, por exemplo, do Forro Padre, que foi criado ainda no primeiro ano de gestão de Assis Gomes. Ficou 8 anos essa tradição de Forro Padre. Edomarques ficou 8 anos mantendo essa tradição e eu já estou no terceiro ano, né, de gestão, terceiro Forro Padre da minha gestão. Então, não é grandes festas, não compromete em nada as finanças do município. Eu até disse, digo a alguns amigos meus, não é a banda, não é o sofoneiro que faz a festa. Quem faz a festa somos nós, é o povo que está celebrando as realizações, que está celebrando as conquistas. Durante os quatro dias de festa que estamos fazendo dentro da programação do Forro Padre, também estamos integrando, entregando à população quatro obras. Obras, né, relevantes, significativas, a exemplo de uma quadra coberta, uma quadra de esporte moderna na escola José Gomes, uma escola infantil que tem mais de 100 alunos que não tinha uma área de lazer, uma área esportiva para as atividades. sexta-feira, 10 horas da manhã, se Deus quiser, estamos entregando a chave, né, nas mãos da diretora, para ficar à disposição da classe estudantil da escola José Gomes. Após a entrega dessa quadra, nós vamos entregar dois carros novos para a Secretaria de Saúde para ampliar, para aumentar a frota, para o tratamento fora de domicílio, né. Nós sabemos que Bernadino Batista não tem UPA, não tem hospital, é apenas unidade básica de saúde, funciona, né, perfeitamente bem de segunda a sexta, não pode, não deve funcionar nem à noite, nem final de semana e nem feriado, mas de segunda a sexta funciona perfeitamente bem, segunda, quarta e sexta tem dois médicos na UBS, apenas terça e quinta que só tem um, mas tem um médico, então podemos dizer que tem médico de segunda a sexta em Bernadino Batista. Então Bernadino Batista não falta um médico? Não, não falta, quando não é um, porque é dois. Quando não é um, tem dois. Quando não é um, tem dois. Então a saúde está bem na cidade de... Eu considero bem, né, a gente vê aí reclamações e mais reclamações, né, em todos os municípios do Brasil e Bernadino também tem reclamação porque tem gente que quer ser atendida de imediato porque não tem especialista, não tem um cardiologista, não tem um agendocologista, gente, a gente é uma unidade básica de saúde. Mas nós temos clínico geral de segunda a sexta. E quando necessita a prefeitura encaminha? Sim, nós temos parceria com diversas clínicas, casas de saúde aqui de Cajazeiras, Sousa, Iraúna, né, para cuidar das gestantes de alto risco, como é o caso da clínica de doutor Alírio lá em Iraúna, a casa de saúde Bom Jesus de Sousa, clínicas especializadas em Cajazeiras e temos diversas parcerias e estamos mantendo a saúde, né, aplicando mais do que o limite constitucional que é de 15%, todo ano a gente aplica 19,20, 19,20% dos recursos do orçamento municipal em saúde pública. E a educação? A educação não tem sido diferente, os números, os resultados estão aí, né, ultimamente o Firjan se destacou, né, se destacou, o Bernadine Batista que estava no ranking no 72º lugar, hoje estamos em 7º lugar. E deu um pulo, né, muito significativo, muito gratificante, então, graças a Deus, a nossa equipe tem se empenhado, tem se dedicado e a educação deu um salto relevante, muito significativo. Na agricultura? A agricultura durante esses 3 anos não tem sido fácil por conta dos invernos irregulares. Eu acredito, com uma situação. Os invernos foram muito irregulares e deixou a desejar, então, há uma carência muito grande, né, nessa parte da agricultura. Mas avançamos muito na área de esporte, de educação, de infraestrutura, né, da saúde, nós, na saúde, a UBS da cidade, que era uma UBS, né, um espaço físico com menos de 200 metros quadrados, nós ampliamos a estrutura física dela para mais de 400 metros quadrados. Dobramos a estrutura física. A UBS de Bernadine Batista hoje, na Nossa Senhora dos Milagres, hoje é instalado lá o NASF, né, vários grupos, né, de apoio à saúde da família, são instalados na UBS da cidade. Afora, a que foi construída no Distrito do Rio de Janeiro, Paulo, que desafoga em pouca cidade. O esporte também é referência no município, né? Com certeza, nós tínhamos uma quadra de esporte hoje, o município tem três quadras prontas e outra em fase de conclusão. Instalamos, criamos, né, o campeonato municipal, a Copa Intermunicipal 6 de setembro, que envolve vários municípios da região e estamos aí com um projeto pronto, com dinheiro na conta para construir um estado, né, o estado de futebol o Assisão. É um projeto bacana, um milhão e seiscentos mil reais. O deputado Wilson Filho conseguiu, né, liberar 500 mil. Nós estamos concluindo a terraplanagem desse estado. Ele está vindo a Bernadine Batista Domingo, vou levar ele lá na área do campo, onde vai ser construído nessa primeira etapa o Muro de Contorno e o Alambrado. E, se Deus quiser, né, num curto espaço de tempo, nós vamos ter um estado de futebol, né, murado, com alambrado, com arquibancada, com vestiário e iluminação. Eu não vou dizer grama por conta das dificuldades de água, mas, se Deus ajudar e que mande um bom inverno aí futuramente, nós vamos também, né, elaborar um projeto para gramar o nosso estado. Pois bem, olha, já no finalzinho aqui do programa aqui, a gente tem algumas pessoas que mandaram mensagens e eu vou aqui são muitas, eu vou pedir até desculpa aqui, são muitas aqui, mas a gente não vamos deixar de rodar nenhuma não as mensagens aqui do pessoal que mandou. Eu vou começar pelo prefeito lá de, inclusive um grande amigo seu, né, prefeito lá de, da cidade de Poço Dantas, Dedé, esse grande amigo, uma pessoa que também tem uma grande estima, lá, vizinho ali da serra, em Poço Dantas, e ele mandou a mensagem para rodar por aqui mesmo, Gonçalo, a mensagem do prefeito Dedé. Parabenizar meu amigo Gervas, pela entrevista que está sendo entrevistada aí hoje, falar de Gervas é muito fácil, essa pessoa humilde, trabalhador, guerreiro, junto com Dona Solange, que tem feito uma grande administração lá em Bernardino Batista, mesmo diante das dificuldades, agradecer a Gervas por a parceria que temos feito com a gente aqui, sempre que percitei de Gervas, ele está à disposição com sua equipe, junto com Dona Solange, então Gervas, só tenho que lhe agradecer e desejar a você boa sorte, desejar, se Deus quiser, uma reeleição com sucesso e já garantir pelo seu trabalho você reconhecer dentro daquela secretária em Bernardino Batista, você estará por mérito, por você ser essa pessoa querida, humilde, junto com o Solange, então um abraço do seu amigo Dedé, boa sorte, tudo de bom para você, é o que desejo do seu amigo Dedé. Eu vejo vocês muito lindos ali naquela região. Com certeza, Dedé é um amigo de infância, um bom vizinho, sempre presente nos eventos, tem uma participação ativa lá na cidade, Dedé, meus agradecimentos aí pelos elogios, viu, e espero você nas festividades aí juninas, no Forro Padre, e com certeza estamos lá no São Pedro. Tem mais uma mensagem aí, agora vamos ouvir, vamos ver, na realidade, é a mensagem do ex-senador Wilson Santiago, que também deixou essa mensagem para o prefeito de Bernadino Batista e Gervás Gomes, vamos ouvir. Tudo bem, Gervás, você que tem sido um gestor e tem dado exemplo, não só ao município, como também a toda Paraíba, nós temos, nesse momento, não só que reconhecer o seu trabalho, como também lhe parabenizar, e lhe desejar cada vez mais sucesso com o amor que você tem ao administrar o município de Bernadino Batista. Parabéns a você, você faz as pessoas felizes, você com responsabilidade procura cumprir o seu dever, retribuindo à população com ações e a confiança dada nas urnas, retribuindo com o carinho e o desejo humando aquilo que a população e as pessoas merecem, então nós temos que lhe parabenizar e dizer que você está no caminho certo. O Bernadino Batista, nas suas mãos, tem dado um avanço muito grande e tem contribuído muito com o desenvolvimento, não só da cidade, como também das pessoas. Com parceria, você trabalha, retribuindo a todos os seus amigos com lealdade a própria confiança dada, e nós só temos não só que lhe agradecer, como também de procurar lhe ajudar a cumprir os compromissos e retribuir à população aquilo que todos esperam na sua gestão. Parabéns a você, parabéns a toda a população de Bernadino Batista, pelo administrador que tem, pelo homem público que tem, pela pessoa que tem à frente da gestão pública, procurando sempre acertar e procurando sempre fazer o melhor pelo seu município. Bom, Del Wilson, daqui a pouco vamos ouvir logo outra pessoa que mandou mensagem também, a vereadora Alcineide, também mandou um áudio, né? Mandou um áudio aí também? Vamos ouvir o que Alcineide mandou? Olá, Gervásio, eu não poderia deixar também de mandar a minha mensagem, quero lhe parabenizar por tudo que vem fazendo pela nossa cidade, pelo nosso povo, você é um excelente administrador, quero também lhe desejar tudo de bom na sua vida política, sua vida pessoal, e que Deus continue lhe iluminando, iluminando sua vida para que possa conduzir com competência e responsabilidade os destinos da nossa cidade, como vem fazendo. Um grande abraço, meu querido. Bom, tem mais uma vereadora, essa não chegou o nome para mim aqui não, mas vamos ver quem foi a vereadora que mandou mensagem também, que aí ele responde logo os vereadores que mandaram mensagem, vamos lá. Boa tarde, eu não poderia também deixar nesse instante de falar um pouco desse homem que é Gervásio Gomes, um homem sério, um homem sincero, um homem que trabalha muito, que vem desenvolvendo um belo trabalho à frente do nosso município. Gostaria de desejar a ele tudo de bom, muito sucesso, que ele, na vida política, na vida profissional dele, e que ele continue sendo esse homem íntegro que ele é, que vem a cada dia só desenvolvendo o nosso município, ajudando o nosso povo. Um abraço, vereadora Eliette, e mata o galo, vai pra esse final de semana, viu? Esse galo que está cantando aí, pode matar, que a gente não comeu ele. O presidente da Câmara, vereador Aldo Andrade, Aldo Andrade também, que é um primão forte aí também, Andrade Santos aqui, do lado do Santos, agora eu vou ouvir agora Aldo Andrade, vamos ver. Boa noite, meu amigo Gervásio, é uma satisfação muito grande de poder participar desse programa, e poder nesse instante parabenizar Gervásio pelo homem íntegro que é, pela pessoa, pelo ótimo pai de família, pelo ótimo filho, pelo ótimo esposo, e pelo autêntico político que tem sido por nossa cidade. Não quero falar de Gervásio como político, é muito fácil, realmente tem sido um prefeito que vem trabalhando no seu dia a dia em busca de recursos, em busca de condições para gerir essa cidade com austeridade, com dignidade. E isso tem feito Gervásio, eu vejo no seu mandato um exemplo a ser seguido por diversos municípios. Você realmente tem se preocupado com o bem-estar da sociedade, tem se preocupado com a população, com o seu mandato, tanto que você se afastou de suas funções privadas para se dedicar exclusivamente à questão política, ao mandato que lhe foi confiado. Então, eu tiro o chapéu para você neste quesito, porque realmente você abraçou essa causa e tem afeito com muita responsabilidade, com muito compromisso. Então, eu deixo aqui os meus parabéns a essa pessoa ilustre que você é, desejo que você siga bem nessa sua caminhada, e em nome de todos os batistenses que são merecedores desses parabéns, porque realmente tem representantes à altura, tanto que o nosso município está se destacando na educação, na saúde e em outros quesitos. A gente sabemos, moramos aqui e todos se conhecem. E peçamos a Deus que essa luta continue e que possamos realmente fazer aquilo que nos foi confiado. O presidente da Câmara, Aldo Andrade. Olha, só abrir um parênteses aqui, meu amigo Zaneto está lá na capital João Pessoa, está nos acompanhando, dizendo que já entrevistou a presidente Dilma e amanhã, com exclusividade, entrevista com ela aqui na TV Diário do Sertão. Zaneto, que apresenta esse programa, vai estar amanhã colocando aqui, amplificando essa entrevista aqui na TV Diário do Sertão. Bom, você vai responder aí ao pessoal que está lhe abraçando, o Wilson Santiago, ensinador, Alcinei de Egídio, Alcinei de Egídio, Eliette, que é vereador e o presidente da Câmara, Aldo Andrade. Agradecer a participação, as intervenções aí, do grande líder, um amigo do Sertão, de Bernardino Batista, ele que, sua mãe natural de Bernardino Batista, podemos considerar ele como filho de Bernardino Batista, é um dos responsáveis pelo crescimento, pelo sucesso de Bernardino Batista, nosso querido Wilson Santiago e os filhos. Todas as obras federal que tem Bernardino Batista hoje, foi emenda individual, emenda parlamentar de Wilson Santiago ou de Wilson Filho. Os vereadores, esses são testemunho nato da luta, da parceria que temos em Bernardino Batista, eles também são responsáveis pelo sucesso da minha gestão, da gestão de Edomarques, não adianta contrapor, porque as urnas falam por si só. Não, a gestão de Arsino foi boa, eleito, reeleito, uma larga vantagem. A gestão de Edomarques, as urnas, confirmaram a aprovação da sua gestão. E estamos aí, na luta com esses guerreiros, nós temos hoje oito vereadores preocupadíssimos com o bem-estar da sociedade, com a qualidade de vida do povo, cobram na tribuna da Câmara quando tem que cobrar, elogiam quando tem que elogiar. E eu, como o presidente da Câmara, Aldo Andrade, falou que tira o chapéu para a minha pessoa, para a nossa gestão, eu também tiro o chapéu para a Câmara de Vereadores, que não faz escândalo, mas sabe cobrar. Perfeito, o caminho é esse, o povo está reclamando, e a gente, dentro da maneira do possível, tenta atender e resolver a reivindicação dos parlamentares com a mais brevidade possível. Deixa eu deixar aqui, Armando Davi Américo está nos acompanhando, um abraço para Armando, grande amigo, o prefeito Tamir Mangueira também está lhe abraçando, disse que não deu tempo de gravar, mas mando um abraço para você, Jair Smarques também está acompanhando também lá, disse que está acompanhando desde o início, Reginaldo Tavares, que é do portal o agora.net, em São João do Rio do Peixe, o governador Ricardo Cotinho, que mais cedo mandou uma mensagem também, lhe abraçando, lhe felicitando também, e agradecendo pela sua parceria, a prefeita Lucrécia, está dizendo aqui, dizendo também que você é um grande amigo, um grande parceiro daquela região, e sempre luta. Obrigado aos prefeitos, aos internautas, que estão aí nos assistindo nesse momento, o governador, nosso líder, posso chamá-lo de companheiro, partidário, agradeço, em nome, no meu nome, em nome dos batistenses, o apoio que recebemos do governo Ricardo Cotinho. E lembrar também que Ricardo não gravou uma mensagem porque ele disse que está nessa luta, nessa agenda dele, mas disse que é um grande companheiro, Gervásio. Com certeza, eu sei que ele lembra constantemente de Bernardo Batista, ele como filho, né? Inclusive, já mostrei aqui a mensagem. Filho adotivo de Bernardo Batista, meu abraço ao governador, ao nosso líder, nosso companheiro de partido, Ricardo Cotinho. Um abraço pessoal de Cacheiro dos Índios também que está nos acompanhando, o pessoal da banda Cheio de Charme, também que está acompanhando sempre o intervio e a programação como um todo da TV de Ato Sertão. Tem mais uma mensagem aí, agora vamos ouvir o deputado do Ricardo Barbosa, que também vai deixar sua mensagem também para o prefeito Gervásio Gomes. A cidade de Bernardo Batista, meus cumprimentos especialíssimos ao prefeito Gervásio Gomes, esse amigo, fraterno, solidário, companheiro desta nossa caminhada. Eu, infelizmente, não pude estar aí, Gervásio, ao lado dos seus amigos, ao lado da imprensa, ao lado da sua família, dos seus companheiros, dos seus concidadãos, dar-lhe esse abraço, um fraterno, pela sua trajetória pública e política, porque hoje, aqui na Assembleia, fizemos a votação da Lei de Diretriz Orçamentária e um processo de votação demorado, a sessão acabou agora, portanto, eu não pude dar esse abraço. Muito provavelmente, estarei aí nos próximos dias, ao seu lado, celebrando suas conquistas, suas realizações, que estão sendo constantemente entregues a essa população e torcer para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Tenho certeza que o povo sabe, o ordeiro, o trabalhador do Bernardino Batista fará o justo e merecido reconhecimento do seu trabalho, do seu dinamismo, do seu engajamento, do seu amor por esta cidade. Um abraço, querido, até bem brevíssimo tempo e estaremos aí, se Deus quiser, lhe abraçando pessoalmente. Continue esse trabalho brilhante que você vem fazendo em defesa do Bernardino Batista. Seja feliz sempre. Sucesso. Parabéns. Está aí o deputado estadual Ricardo Barbosa, que inclusive assumiu a secretaria lá em Brasília do governo do Estado de articulação lá em Brasília. Só registrar também a mensagem do advogado João Sabrantes, que está lhe abraçando. É, é um grande amigo, né, que teve a oportunidade de trabalhar com o Jôncio na gestão de Assis. Dom Marques, né, recidiu o contrato, a parceria que tem com o escritório de Jôncio, mas ficou o laço da amizade entre minha pessoa, de Assis, com João Sabrantes, com Léo. Então, um abraço, né, agradeço aí ao nosso grande jurista, que é João Sabrantes. E agradecer também a participação, a intervenção aí de nosso deputado. Ele que foi majoritário em Brasília Batista, né, sempre preocupado, né, com as causas de Bernadino Batista. Meu abraço, deputado. Estamos aí sempre, né, lhe aborrecendo, cobrando, pedindo as parcerias possíveis para o povo de Bernadino Batista. Então, ao deputado Ricardo Barbosa, muitíssimo obrigado aí pela intervenção e por gostar, né, por essa preocupação que tem pela cidade, pelo município de Bernadino. Olha, tem um pessoal lá de São Paulo, né, só estou vendo aqui quem é. Parabéns ao prefeito Gervasio Gomes pelo desempenho e dedicação, nossa Bernadino Batista, belíssimo trabalho. Vamos dizer quem é aqui, o pessoal... Com certeza, tem uma turma lá. Lá em São Paulo, está acompanhando. Os irmãos, amigos, né, é... Lindy Jane. Lindy Jane. Lindy Jane é irmã da vereadora Aliette Silva. É. Ela já morou um bom tempo em São Paulo, mas agora está lá em Bernadino. É, e tem o pessoal também lá em São Paulo, disse que lá em São Paulo todo mundo está assistindo lá também. Ó, um rapidinho intervalo, depois eu já volto aqui mostrando a família de Gervasio, o pessoal conhecer, né, o pessoal conhecer aqui a família de Gervasio aqui. A futura doutora, o futuro doutor. É, que inclusive foi tão propagado aí, né, nos portais, nas redes sociais. A gente volta aqui em Solange, Solange que é um bom guerreiro, uma guerreira, né, uma boa amiga de Gervasio, está sempre do lado de Gervasio, sua esposa, seus filhos. Então depois de Gervasio a gente volta aqui já mostrando para terminar o programa com chave de ouro. A gente volta já. Atenção Bernadino! A gente volta já. TV Diário do Sertão De Cajazeiras para o Mundo TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo Bom, a gente está de volta aqui no programa Interview. Eu vou agora mostrar a família do prefeito Gervasio Gomes. Pode abrir aqui. Família do prefeito Eu estou ao lado aqui de Solange, né, Solange? É, boa noite a todos. Solange, diga aí, Solange, apresenta a família aí. Opa, Gervasio, como vocês já foram entrevistados de hoje, né, Heloísa, a Caçula, né, a Emanuele, Emanuele e Ana Lívia, sobrinha. Eu vou pegar aqui o telefone que eu vi uma mensagem aqui de uma sobrinha sua que mandou aqui também. Deixa eu ver aqui se eu pego. A Emanuele. É, aqui, ó. Parabéns pela entrevista, o senhor é brilhante, Deus lhe abençoe, tio, te amo. Ana Beatriz Gomes para Gervasio Gomes. É a Ana Beatriz que está também acompanhando a nossa entrevista. Está acompanhando essa entrevista. Gervasio, não é por acaso que eu juntei aqui a família hoje, né? É importante um gestor nos dias atuais ter a base, e a base é a família. Quando eu mandei a mensagem para a Solange hoje, eu disse, Solange, você é importante na vida de Gervasio, como Gervasio é importante na sua vida, né? E vocês firmado na rocha. E tendo Deus para colocar no meio. Eu me emociono, eu creio que também todos vocês estão em casa, porque família é a base de tudo. E quando a gente tem família, a gente tem tudo. E é por isso que eu agora ou da mensagem agora da família de Gervasio. Vamos ver primeiro a filha dele. São poucas as palavras que a gente tem para expressar os sentimentos que temos. Nem a imensidão do universo se compara ao amor que temos por você. Gostaria de agradecer por tudo, por todos os momentos que esteve ao nosso lado, por se fazer presente nos momentos de alegria e tristeza, por ser nosso ponto seguro e por se fazer sempre instrumento para a realização dos nossos sonhos. Muito obrigado por tudo, pai. Agradeço a Deus por ter colocado o Senhor nas nossas vidas. O senhor é um cara muito atencioso, amoroso, delicado e atualmente a gente precisa de pessoas assim que no estilo de base e de espelho em uma sociedade tão desintegrada de valores o Senhor se torna esse espelho para a gente. E é uma inteligente apesar de não ter nenhuma formação mas como disse alguns clube pais inteligentes não deixam herdeiros pais inteligentes deixam seguidores e podem ter certeza que a gente segue seus passos e seus ensinamentos. Deixa eu dizer a vocês que isso não foi nada Jevás não sabia nada disso foi hoje hoje à tarde a gente pois é rapaz Jevás pode agradecer seus filhos pois é agradeço Emmanuel é irreconhecível aí Emmanuel que é caladão assim sabe muito Emmanuel muito na dele mas me surpreendeu Emmanuel você também linda e Heloísa Heloísa essa fofura né Heloísa meia tímida mas o que quer dizer para papai ao vivo aqui Heloísa é meia tímida nos bastidores ela se solta comigo ela hoje está meia tímida aqui é uma família linda não é porque eu sou pai mas eu me orgulho é um prazer enorme em apresentar a minha família Emmanuel meu filho mais velho né está cursando universidade fazendo engenharia civil na Universidade Federal de Pombal Emmanuel concluiu o ensino médio na primeira tentativa na primeira oportunidade que teve já passou para a medicina né na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está iniciando agora no finalzinho de junho né de junho julho fazer o curso de medicina o desejo era o sonho dela e na primeira tentativa graças a Deus deu certo né ficou numa colocação ótima Heloísa sete aninhos a caçula da família fazendo o segundo ano né no colégio Monteiro Lombato de Sousa só nota excelente nove dez dez nove né Lu então com certeza ela quer porque quer ser melhor do que a Emanuele entendeu é o sonho dela ser melhor do que a Emanuele não sei onde ela quer chegar mas faz questão de ser uma né uma excelente aluna super inteligente Ana Lívia né minha sobrinha a caçula filha de Assis irmã de Aninha está aqui presente né um abraço para meus irmãos né Assis Gomes que está em Bernadino meus irmãos que estão em São Paulo com certeza nos assistindo momento a João a Lira Terezinha todos os meus sobrinhos que eu tenho acho que mais de cinquenta sobrinhos em São Paulo né que com certeza estão nos assistindo nesse momento as minhas irmãs lá de Bernadino a Leninha a Toinha minha mãe né que está nos assistindo a Socorro né meus sobrinhos a mocinha né a mãe de Jari Marcos que mora em Sousa também com certeza está nos ouvindo família é grande família é grande né são doze irmãos e bem unidas graças a Deus vamos ver Solange 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 quase não gravava mas a gente conseguiu a mensagem de Solange vamos lá boa noite a todos venho hoje dizer do meu orgulho que tenho de ser esposa desse homem extraordinário que é Gervásio Gomes só tenho a agradecer a Deus por ter botado uma pessoa tão maravilhosa na minha vida e hoje só tenho a Gervásio a te dizer que tu és um pai exemplar um marido cúmplice e companheiro e só tenho mesmo agradecimento nesse momento por ter uma pessoa amável respeitável e admirável ao meu lado e como político dizer que Bernardo Batista está de parabéns o município de Bernardo Batista está de parabéns por ter um gestor trabalhador honesto dedicado e acima de tudo ter um amor pela sua terra meu filho que Deus te dê muitas bênçãos e que você continue sendo esse homem maravilhoso que é e esse gestor exemplar Obrigada por tudo Estou longe de gravar também né Mais uma surpresa É uma surpresa Não parou ainda não Mais uma surpresa Não parou ainda não Vamos ouvir o que Assis disse também Vamos ouvir também o irmão Eu acho que é o irmão mais próximo aquele que está pertinho vizinho para quem não conhece lá Bernardo Batista está casa com casa é muro com muro Assis eu acredito que é o irmão mais próximo por estar lá em Bernardo Batista não que os outros não sejam mas Assis é Próximo até na idade Cresceu praticamente juntos A diferença de idade minha de Assis E você sofreu junto também quando ele esteve naquele momento Com certeza Inclusive fui eu que doei um órgão para ele um rim Ele havia feito um transplante e depois de dois anos deu problema deu rejeição e bateu uma tristeza enorme nele e na família e eu me prontifiquei fazer os testes se fosse necessário e assim foi feito fomos para João Pessoa para Recife diversas vezes e fomos graças a Deus para São Paulo fizemos o transplante e tem o que? 13 anos até agora graças a Deus está super bem ele vive bem com mim e eu fiquei super bem eu só lembro que tirei um órgão que doei esse órgão quando alguém fala tenho uma vida normal me alimento bem curto tomo minha cervejinha quando tenho tempo quando posso e graças a Deus ainda não me fez falta e é uma irmandade muito grande de vocês dois vamos ver a 6 ex-prefeito de Bernadino Batista e irmão de Gevaz Gevaz é um prazer que eu tenho de saber que hoje você é o prefeito de Bernadino Batista é um orgulho um orgulho para mim e para toda a minha família porque você é um caçula e tenho esse orgulho de quando eu comecei a me envolver aqui na cidade como político você já vivia na política juntamente com com as pessoas de triunfo doutorzinho doutor Tienes e saudosas memórias e o orgulho que eu tenho é de ver você meu irmão hoje na prefeitura e você está mostrando na realidade aquilo que você sabe fazer é ser um bom administrador que isso você é e todos nós conhecemos que estamos vendo hoje de perto a administração que Bernadino Batista está recebendo hoje sua graças a Deus continue sempre esse homem que você é honesto sincero digno com a coisa pública que é isso que precisamos nossa cidade é ter uma pessoa um jovem como você que sabe administrar o nosso destino aí Assis também falta alguém mais você acha que falta alguém ainda Assis Assis é um irmãozão com certeza é um irmão é um amigo é um apaixonado por Bernadino Batista ele que se dedicou foi quem patrocinou a política quem iniciou a política em Bernadino Batista foi a Assis teve a oportunidade de instalar a cidade quem deu os primeiros passos então eu sempre digo que Bernadino Batista você é um bom camarada eu sempre digo que Bernadino Batista deve muito a Assis nós devemos muito a Assis então ele que trabalhou tanto que se dedicou que abdicou dos seus comércios do ramo empresarial para vir para Bernadino Batista numa campanha dificil numa campanha numa disputa que muitos nem acreditavam e ele acreditou vestiu a camisa e graças a Deus e o povo de Bernadino Batista foi bem sucedido daí então a gente está no comando no controle da gestão municipal há quase 20 anos mas quem iniciou mesmo foi Assis Gomes então nós o povo de Bernadino Batista é muito grato por tudo que Assis fez pela cidade de Bernadino Batista está falando alguém? você acha? não não sei eu acho que já fechou eu não sei cara eu não tenho nem ideia eu acho que já fechou você é uma caixinha de surpresa pois é eu quis mesmo fazer essa homenagem e antes de tem mais um ainda tem mais uma pessoa mas antes eu quero dizer que nessa caminhada lá para o Bernadino Batista ainda na época da Raid West Alto Piranhas eu conheci Edomarques Edomarques conheci Assis e conheci Gervas Gervas quando eu chego sempre Gervas sempre nos recebe não somente a mim mas todas as pessoas Bernadino Batista é uma cidade muito hospitaleira digo isso não porque sou amigo de Gervas não porque sou amigo do pessoal do lar mas é uma cidade muito hospitaleira e todas as pessoas eu acho que todos que trabalham comigo dizem o seguinte quando é que a gente vai para Bernadino porque é uma cidade muito boa muito boa é uma cidade que você merece conhecer conheça Bernadino Batista você não vai se arrepender e agora com asfalto como eu sempre digo aí que ficou bem melhor então vá lá e eu agradeço muito por essa amizade de Gervas de Gervas de Edomarques de Assis de tantos amigos que a gente conquistou independente se é oposição ou situação mas são pessoas de um bom coração eu acho que a gente não poderia deixar de terminar o programa de hoje com uma grande homenagem para você Gervas eu acho que é onde começou tudo graças a Deus estou falando hoje sobre meu filho Gervas do Gomes sou feliz em ser a mamãezinha dele e graças a Deus que já fui mãe de dois prefeitos de Assis Gomes e de Assis Gomes isso para mim meu Deus é graça que Deus me deu que sou a mãe deles dois e tenho prazer com todos os meus filhos com a minha família peço benção a Deus para todos e para vocês também que trabalham nessa rádio Deus abençoe tudo dê uma chuva de benção a todo mundo e aí aí a mãezinha ela que vive sempre sempre preocupada com a gente a gente na correria às vezes não tem nem tempo de rezar mas ela não para ela reza diuturnamente para os filhos para as filhas para a família sempre preocupada com a gente mesmo com 86 anos de vida mas acorda cedo dorme tarde e sempre sempre preocupado com a gente comigo com a Assis com as filhas com os filhos que estão ausentes esse é um exemplo de mãe essa é uma mãe que todo filho queria ter 86 anos de dedicação de amor de carinho eu sou grato e serei eternamente grato e levarei ela no coração para toda a minha vida mãe como essa só pode ter igual melhor impossível muito obrigado obrigado pela sua família deslocado lá de Bernardino outros de Souza para vir para aqui porque os meninos estudam tem a sua parte também na cidade de Sorriso e juntar todo mundo para hoje lhe homenagear todo esse pessoal tira um pouquinho do seu tempo tira um pouquinho da sua vida para dizer que gosta de você que você é uma pessoa muito importante pois é rapaz eu que agradeço Petro agradeço a você disponibilizar o seu sistema de comunicação os estudos da TV Diário do Sertão num horário nobre a Paraíba o Brasil podemos dizer o mundo nos assiste nesse momento graças ao seu espírito empreendedor que você tem porque no início muitos não acreditavam nessa ideia louca que você teve mas graças a Deus está dando certo sucesso você merece ser a pessoa que é chegar onde você deseja chegar e eu lhe desejo que você em breve seja primeiro lugar nos sites já chegamos em quinto eu vi então pela pessoa que você é você merece chegar em primeiro lugar como você deseja a desejar agradecer a intervenção de todos dos vereadores de Bernardino Batista dos internautas que nos escutam que nos assistem nesse momento ao governador Ricardo Cotinho que diante de tanta correria que tem mas mandou uma mensagem desejando boa sorte tudo de bom a todos que de uma forma ou de outra participaram e nesse final de semana não foi uma festa e aproveitar o espaço para reiterar o convite para participar de mais uma festa lá em Bernardino Batista do tradicional forro padre são quatro dias de festa não são grandes bandas para não comprometer as finanças mas são elaboradas com muito carinho eu diria que é uma festa para todos os gostos vai de festa dançante de trabalho de missa de esporte de motocross de cavalgada valquejada então vai ser uma festa e o povo com o dedo no bolso para todos os gostos e o povo com certeza com o dinheirinho no bolso o município fazendo sua parte cumprindo suas obrigações lembrando aqui de uma frase do professor Chagas Amaro não é dever esse é um dever do gestor pagar em dias embora muitos insistem em descumprir esse dever esse compromisso então nós estamos aí cumprindo nossas obrigações pagando rigorosamente em dias hoje exatamente hoje dia 15 o dinheiro está disponível nas agências bancárias no Banco do Brasil quem não foi ainda pode ir a partir de amanhã sacar seu dinheirinho para cumprir também seus compromissos pagar no mercado na farmácia no frigorífico e se sobrar um pouquinho também brincar curtir porque ninguém é de ferro a gente que luta que trabalha também tem esse direito de tirar uma horinha um momento para o lazer com sua família com seus amigos e vocês petos gostaria muito de ver mais uma vez a Bernadine Batista prestigiando abraçando os amigos e dando a cobertura como sempre deu aos nossos eventos então muito obrigado petos todos aqui do diário do sertão a Zé Neto a toda sua equipe estão convidados e quero só a confirmação para a gente reservar lá o quartinho a hospedagem que vocês merecem um abraço também para Jair Marques Alcindeide que não posso esquecer de vocês também ao lado de Gervásio de Edom Marques e Assis esse povo que é bom demais pensa um povo arretado de bom é o povo de Bernadine Batista todo mundo aí um abraço para todo esse povo bom e vamos estar nesse final de semana sexta, sábado e domingo vamos estar curtindo essa festa de forma especial forro padre lá na cidade de Bernadine Batista dizer que vamos estar nesse final de semana por lá dizer mais uma vez agradecer sua audiência pessoal de São Paulo que eu não tenho dúvida que todo mundo acompanhou muita gente gostaria de estar esse final de semana em Bernadine Batista curtindo o friozinho lá de Bernadine mas vocês vão curtir as imagens que a gente vai estar fazendo lá desde as festividades das entregas das obras como também no motocross que vai ter lá também sim, tem no domingo logo após a inauguração do Açude vai dar início o motocross após o motocross lá na própria comunidade de Bulandeira nós vamos também inaugurar uma quadra de multiuso que foi reformada ampliada com mais duas bandas forró do Bolo e Bolo e forró morais então a programação é recheada a partir das 9 horas da manhã até as 0 horas da noite do dia 20 pois é vamos dar um abraço no finalzinho aqui para Cláudia Gomes Cláudia Gomes um abraço para ela também jornalista repórter da TV Borborema da TV Borborema lá da SBT lá de Campina Grande beijo no coração de todo mundo vê aí a programação continua 24 horas a TV Diário do Sertão para quem não assistiu desde o começo vai estar disponível amanhã amanhã de meu dia amanhã de meu dia depois do Olho Vivo para quem não assistiu agora amanhã de meu dia tem a reprise desse programa você que não assistiu desde o começo amanhã de meu dia tem a reprise e durante a programação da TV Diário do Sertão durante a noite também tem a reprise também aqui mas amanhã pode marcar aí meu dia tem a reprise aqui na TV e a tarde vai estar disponível também no portal Diário do Sertão beijo carinhoso para todo mundo paz, saúde e tranquilidade e que Deus nos abençoe amém amém e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe Obrigado.